Oi, galerinha, tudo bem? Hoje eu tô trazendo um jogo bem legal que se chama Ordenar Frases. Vocês vão precisar clicar nesse link e vai abrir esse joguinho. Ali vai ter uma frase embaralhada, vocês vão ter que ler ela embaralhada e entender como ela é na ordem certa. Então, vocês vão ter que arrastar as palavras pra formar a frase. Combinado, tem um montão de frases, podem jogar várias vezes. Quando terminarem o joguinho, vocês vão vir pra essa tarefa impressa da folha. Então, vocês vão ter que ler a frase e desenhar o que ela quer dizer. Vão fazer isso com as cinco frases e depois pintar os desenhos. Combinado, meus amores? Então, um beijão!